Olá, eu sou Gabriela Alves do portal Amazonas 1. Na noite da última segunda-feira, o empresário de Vanildo Oliveira, que era corretor de imóveis e dono do portal de notícias Pirambu News, foi morto a tiros no bairro Pirambu, em Fortaleza. Câmeras de segurança gravaram o momento exato da execução da vítima. Nas imagens, é possível ver o momento em que o assassino aparece correndo e disparando várias vezes contra a de Vanildo, que cai no chão e morre na mesma hora. O Tribunal de Contas do Amazonas acatou um pedido de medida cautelar interposto pela empresa Compasso Construções, Terraplanagem e Pavimentação Limitada, contra a Prefeitura de Manaus, gerida pelo prefeito Davi Almeida. Esta é a segunda medida cautelar impetrada no órgão em 15 dias, contra processos licitatórios da Prefeitura, com suspeita de possíveis irregularidades. A anterior foi na compra de uniformes pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, a SEMAD. Quer ficar sempre bem informado? Acesse as nossas redes sociais. Até mais! A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br.